Estamos agora na papelaria, pais e filhos. Amigo de vocês professores, empresários, é o Hildo. Aquela pasta escolar? Temos. Aquele material para o escritório? Também. Você tem também aqui a parte que é de papastador, os cremes? Cremes, hidratantes. Tem também atraso aqui para a cara que gosta daquele crochêzinho. Temos, tapas de armarinho quase completo. É lã? Lã, linha, lixo, botões. Lixo, botões. Preço e qualidade? Cobrimos qualquer oferta. Qual é o seu endereço? Doutor Cristiano Guimarães, 1343. E o telefone? 3495 2833. Aberto de segunda? Do segunda a domingo. A gente trabalha no domingo também, porque a banca está na aberta, a loja também está. Então, hoje, fala com eles, vem pra cá, fala com eles, vem. Vem, 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 vem pra cá. Vem, porque aqui vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem.